Tá procurando uma receita fácil e gostosa para o seu café da manhã ou para o seu pré-treino? Eu como essa panqueca todos os dias e ela faz parte da minha dieta que já fez eu emagrecer 9kg. Então fica comigo que no final desse vídeo eu vou te dar umas dicas muito legais. Vamos lá! Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Guilherme Marques e hoje é dia da gente se divertir na cozinha fazendo uma receita muito legal. O meu nutricionista me passou essa panqueca e eu como ela todos os dias. Para mim ele passou o seguinte, 5 claras de ovos, 20g de aveia, 100g de banana, canela a gosto. O preparo dela é bem simples, mas tem uns truquezinhos que deixa ela perfeita e eu vou passar tudo isso para vocês. Então a gente vai começar amassando uma banana num pote. Amassa bem com um garfo até ela ficar uma pastinha. Esse é o melhor jeito de fazer essa panqueca, porque a banana solta bastante umidade e deixa a panqueca bem molhadinha. Fica muito bom. Então ela vai ficar assim, bem uma pastinha mesmo. Quanto mais você amassar, melhor vai ser para misturar os ingredientes. Daí só depois a gente entra com a aveia. E depois a gente coloca as claras de ovo. Eu já fiz começando colocando as claras de ovo aqui e aí fica difícil de apertar a banana. A banana fica sambando aqui no pote, dificulta o processo. Então começa sempre amassando a banana que é o mais fácil. E por fim a gente coloca as claras de ovo. Eu tenho clara de ovo pasteurizado, que facilita bastante a vida, então é só pesar. Mas se você não tiver aí, dá para usar o ovo normal, a gente só precisa separar as claras. Vou ensinar você rapidinho a separar a clara do ovo para você poder fazer na sua casa. Se não, se você encontrar a clara pasteurizada, facilita muito no processo. Para separar a clara da gema, é muito simples. Você vai abrir o ovo, você já abre ele em pé, assim ó. E a clara já vai escorrer bastante, ó. E aí você vira nos seus dedos e você vai fazer um vãozinho com os dedos para a clara poder escorrer e a gema vai ficar na sua mão, ó. É só você virar. Ó, a clara já escorreu, ficou só a gema na minha mão. E aí a gema a gente pode dispensar. Isso faz um pouquinho de bagunça, então eu aconselho você fazer isso dentro da pia, se possível. Se a gema cair aqui junto com a clara, desde que ela não estoure, você ainda consegue pegar ela desse jeito. Você faz uma conchinha com a mão, aí a gema vem na mão de novo. Ela só não pode estourar, beleza? Então eu vou colocar aqui a nossa primeira clara, que no caso eu usei do ovo, e vou completar o restante com a clara pasteurizada. Prontinho. Agora é só acrescentar canela e misturar os ingredientes com o próprio garfo que a gente usou para amassar a banana. Não precisa misturar muito, tá? É só o suficiente para não ficar nada acumulado aqui. Essa receita, nessas quantidades, dá duas panquecas finas. Então eu já tentei colocar tudo de uma vez em uma panela só, e não ficou legal. Fica difícil de virar, ela pode ficar crua por dentro. Então, como eu tenho duas panelas aqui, eu divido metade para cada panela e consigo fazer tudo de uma vez. Se você tiver uma panela só aí, não tem problema. Faz metade, depois faz metade. Vale mais a pena do que colocar tudo de uma vez. Então, lembra dessa dica aí. Daí o que eu faço? Eu unto as panelas com um pouquinho de azeite, então eu tenho esse borrifador aqui que me facilita bastante a vida. E por mais que a panela seja antiaderente, eu gosto de colocar um pouquinho de gordura para dar uma douradinha a mais na panqueca e facilitar para não grudar nada mesmo. E com as panelas já untadas, eu coloco metade da mistura em cada panela e eu raspo bem para não desperdiçar nada, não deixar nada para trás. Daqui é só levar elas para fogo médio e normalmente eu aproveito esse tempo para já ir passando um cafezinho para acompanhar essas panquecas aqui. E aí você vai conferindo se elas já estão descolando da panela e se elas já estão douradinhas. Chegou nesse ponto, você vai descolando elas com a espátula. E aí quando desse lado elas já estiverem soltas também e douradinhas, aí é só desligar e colocar no prato. Eu não sei vocês, mas eu gosto bastante de canela, então eu coloco mais canela ainda no prato, que eu gosto bastante. Então eu salpico aqui, já deixo a canela num saleiro, coloco aqui uma em cima da outra, mais canela, se for do seu gosto, né? Daí é só juntar com o nosso cafezinho e tá pronto para comer. Enquanto eu como, eu queria dar algumas dicas para vocês. Então a primeira delas é que se você for colocar mais canela igual eu coloquei aqui, coloca quando você já tiver com as panquecas no prato, porque se você colocar com elas na panela ainda, pode ser que a canela queime, aí dá um cheirinho de queimado, não fica muito agradável. No meu caso, como eu faço o meu treino de musculação pela manhã, essa panqueca já me funciona de pré-treino, porque tem boas fontes de carboidrato, a banana e a aveia são bem legais. Então você pode adaptar aí essa receita para o seu horário também, para o horário que você treina, fica bem bacana. Você pode adaptar as quantidades dessa receita para você. Então, por exemplo, para a minha esposa, o nutricionista passou 3 claras de ovo, 10 gramas de aveia e 80 gramas de banana. Mas de toda forma, a gente sempre acaba usando uma banana inteira, porque ela varia para mais ou para menos, então a gente não fica cortando pedaços de banana para sobrar. Eu já fiz essa mesma receita de várias formas e essa foi a mais legal, foi a melhor até agora. Por exemplo, eu já bati tudo no liquidificador, não ficou legal, depois tem que limpar o liquidificador. Já fiz os ingredientes separados, tipo só as claras, aí as bananas por cima. Fica ok, mas fica com gosto de ovo com banana. Já fiz uma vez também fatiando as bananas e colocando as bananas na panela e os ovos por cima. Também fica mais ou menos. Essa com certeza é a mais bacana até agora que eu já fiz. Eu já fiz essa panqueca com mais ingredientes, então eu já fiz testes, tipo, acrescentando cacau ou um whey para dar um sabor diferente, alguma coisa assim, para dar uma variada. Mas no fim das contas, acabei ficando só com a basicona mesmo, só com o que foi passado para mim. Principalmente com o intuito de se manter na dieta, né? Então, para não mexer em calorias, essas coisas assim, eu mantive a receita original e já me acostumei com ela, tá bem bacana. Uma dica muito legal que eu queria deixar para vocês é esse borrifador de azeite. E depois que eu comprei ele, meu azeite começou a render muito mais. Então, tipo, só algumas borrifadas assim já é suficiente para fazer o que eu preciso fazer. Às vezes é só, tipo, temperar uma salada, mas pode ser um preparo como esse. Ele já aplicou azeite bem espalhado na superfície ou no preparo. Se te interessar, vou deixar o link na descrição aí para você adquirir o seu. Para mim, valeu super a pena e pode ser que te ajude aí também, né? Afinal de contas, azeite não é muito barato. Outra coisa muito legal dessa receita é que ele aguenta ficar num potinho. Então, se você precisar levar uma marmita para algum lugar, para o trabalho, seja lá para onde for, você pode fazer, colocar num potinho. Mesmo fria, a panqueca não fica ruim, mas se você tiver o micro-ondas disponível, você coloca lá 30 segundos e está pronto para fazer uma refeição aí super legal. Para você que não vai ter disponível a clara pasteurizada, vai ter que abrir os ovos e separar as gemas, infelizmente não tem o que fazer com as gemas. Então, se você não dispensar, você pode guardar e ver se tem alguém que se interessa em utilizar, né? Afinal de contas, se você fizer uma dessa todos os dias, já são 5 gemas que você vai acabar acumulando. E aí, se você não tiver uma finalidade para elas, a melhor coisa é dispensar mesmo. Em todo o meu processo de emagrecimento, enquanto estou seguindo a dieta, eu não fico contando mais macros, calorias, essas coisas. Já me acostumei com as quantidades, então nem me preocupo mais com isso. Eu só sigo o que o nutricionista me passa. Mas, se você gosta desse tipo de informação, vou deixar aí na tela as calorias e os macros que ficaram essa panqueca aqui para você se basear, beleza? Então é isso. Gostou dessa dica? Então se inscreve no canal porque eu ainda tenho muita receita gostosa, fácil e nutritiva, igual essa, para compartilhar com vocês. E comenta aí embaixo que eu quero saber se você já tinha feito essa panqueca ou se você fez ela depois que viu esse vídeo. Comentei que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, afinal de contas, vou terminar de comer que já já eu vou treinar. Muito obrigado pelo seu tempo e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!